E aí essa situação do Gabigol, ela vai entrar naquilo que eu falei hoje de manhã. Tem alguém dentro do Flamengo vazando informações, vazando coisas no intuito de prejudicar a pessoa do Gabigol. Eu não tô aqui, vou falar novamente o que eu falei de manhã, não estou aqui defendendo o Gabigol. Não sou amigo do Gabigol, inclusive, o que eu falei de manhã eu falo agora de novo. O pai do Gabigol me bloqueou nas redes sociais, mas tudo certo. Agora, eu não sou um cara covarde, eu não sou um cara que vou pegar a cana que já tá moída e vou tentar passar ela na máquina pra moer mais. Gabigol tá bem? Não. Gabigol tá performando? Não. Gabigol vive boa fase? Não. Mas, covardia não só com o Gabigol, com ninguém a gente aqui vai deixar fazer. Hoje saiu uma matéria que o Flamengo tava avaliando vender o Gabigol e tal, aquela coisa toda. Entrei em contato com o pessoal do futebol do Flamengo e até pra perguntar sobre a reunião com o Léo Ortiz. E aí não quiseram falar. Mas quando eu perguntei de Gabigol, me falaram assim. O Pedro vai ser convocado aí pelo Dorival. Deve ir pra Copa América. Quem é que joga esses nove jogos? Você, em outras palavras. Não pensamos em vender o Gabigol agora. Eu falei, e sobre a renovação do contrato? Aí me foi dito o seguinte. Sobre a renovação do contrato, a gente vai esperar um momento oportuno pra voltar a conversar com o jogador. Foi exatamente isso que me passaram sobre o Gabigol. Eu já tô começando o vídeo falando sobre esse assunto. Porque, assim, não tá jogando. Não tá performando. Talvez tenha desviado o foco aí no meio do caminho. Tudo certo. Vamos criticar o cara. Campo e bola. Ponto. Agora, covardia. Um dia é porque o Tite deu uma bronca. Agora é porque o Flamengo quer vender porque ele tá sendo fritado. Agora é isso. Agora é aquilo. Não, mau comportamento. Não, isso não. Isso não. A gente não vai. A gente não vai ser covarde com ninguém. Não é com o Gabigol. É com ninguém aqui nesse canal. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira, né? Na tarde desta quarta-feira. Mas eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Cara, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like porque vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós aqui. Bom, começar o vídeo falando do lançamento aí. Adidas agora lançou de forma oficial aquela camisa, né? Fã Jersey. Eu acho que é assim que se fala. É uma camisa de fã, é uma camisa de torcedor que ela vai custar ali mais barato, né? Vai custar R$180,00. Camisa do Mengão, camisa bacana. E você que quer ter uma camisa do Flamengo original e talvez não tenha condição de comprar a de jogo, que é R$349,00, você pode comprar essa Fã Jersey, né? Fã Jersey, acho que é assim que se fala. É uma camisa de torcedor do Flamengo original. Ela é muito parecida com a camisa oficial 1, muito parecida mesmo. E aí você pode ter a sua camiseta do Mengão também original, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui. Vamos falar agora sobre Sub-20 do Mengão, que embarcou na tarde dessa quarta-feira, após o treino, para Montevidéu, no Uruguai. De lá, eles vão pegar um ônibus, vão seguir para Maldonado, né? Punta de leste, né? Onde o Flamengo vai jogar a primeira fase da Libertadores da América Sub-20. Torcer para a molecada do Mengão trazer um título inédito para casa. Caso o Flamengo seja campeão, é um título inédito. E a final vai ser disputada no dia 17 de março. Torcer para a nossa molecada aí conseguir um bom desempenho nessa Comebol Libertadores. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre essa parada da renovação de contrato do Tite. Porque, assim, muita gente me perguntando sobre isso. A informação que saiu no Jornal Globo é a seguinte. O Flamengo já está avaliando uma renovação de contrato com o Tite. Uma renovação de longo prazo. Por quê? O Flamengo está com medo de chegar no final do ano, o Tite não querer ficar mais. Tipo, ó, está entregue, está resolvido, estou indo embora, segui o meu caminho. Mesmo com a instabilidade política no Flamengo, mesmo com a gente sem saber quem será o próximo presidente, quem serão os candidatos à presidência, O departamento de futebol está avaliando a possibilidade de renovar, de propor ao Tite uma renovação de contrato para que ele possa ter até mais tempo aí para trabalhar, mais tempo para poder arrumar o elenco, mais tempo para poder arrumar o time, fazer as trocas que ele acha cabível e necessária na equipe, e arrumar melhor os seus métodos de trabalho. Por enquanto, isso é só uma ideia do Flamengo, dessa renovação de contrato. Ainda não tem uma proposta, ainda não tem uma negociação, mas o Flamengo já está com esse pensamento aí de dar esse próximo passo em renovar o contrato do Tite. Vale lembrar que o contrato do Tite é só até o final desse ano. Então, a partir do meio do ano, por exemplo, se chegar um time da Europa e quiser contratar o Tite, ele já pode assinar um pré-contrato e sair no final, ou qualquer outra coisa. Todo mundo sabe que quando o Tite saiu da seleção brasileira, ele saiu da seleção brasileira esperando uma proposta da Europa para poder trabalhar no futebol europeu. Talvez não chegue uma proposta do futebol europeu, mas pode chegar uma proposta, por exemplo, do futebol árabe, que está com muito dinheiro, os caras estão investindo assim, caminhões e caminhões de dinheiro. Então, tem que ficar atento, tem que ficar ligado nisso aí, até o Flamengo se proteger da melhor maneira possível. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Gerson, jogador que hoje postou nas redes sociais um recado para a torcida do Mengão. Nesse recado, ele dizia que agradecia as mensagens de carinho e de força que o torcedor rubro-negro tem enviado para ele e pedia ali e dizia que em breve o Coringa estaria de volta. Vamos fazer uma corrente de oração, sexta-feira ele vai passar pela cirurgia, torcer para que dê tudo certo, para que fique tudo bem, que ele opere e que ele consiga se dar bem nessa operação, que ele consiga estar muito bem nessa operação, que ele consiga passar bem por essa. Vai dar certo. Bom, mudar o assunto aqui agora, vamos falar, já falei do Gerson, falar agora da pré-lista da Seleção Brasileira. Isso porque o técnico Dorival, na sexta-feira também, vai convocar uma hora da tarde a Seleção Brasileira. E tem dois jogadores do Flamengo na pré-lista. Vazou uma lista ali, com mais ou menos uns 50 nomes e tal, e tem dois jogadores do Flamengo que estão nessa pré-lista. E aí já é bom para o Flamengo ficar de olho lá para o meio do ano, lá para a Copa América. Por quê? Essa convocação é praticamente a última convocação antes da Copa América. A próxima convocação é um amistoso contra o México e contra os Estados Unidos, que acontece antes da Copa América, se não me engano, dia 8 de junho no México e dia 12 de junho nos Estados Unidos. E logo depois, na semana assim, já começa a ser disputada a Copa América. Então, situação é basicamente a seguinte, o Flamengo tem que ficar atento, porque tanto o nome do Ayrton Lucas como o nome do Pedro estão nessa pré-lista. Isso quer dizer que eles vão ser convocados? Não, é uma pré-lista. Mas, tipo, ainda que eles não sejam convocados agora, eles seguem monitorados. Digamos que o Dorival leve outro centroavante. Aí, daqui até junho, julho, ou o cara cai de rendimento, ou o cara, sei lá, sofre uma lesão, acontece alguma coisa. O Pedro, ele, por estar nessa pré-lista, se ele estiver performando, desempenhando, ele já começa a ser a opção, ele já começa a ser o cara que é o da opção ali para continuar os trabalhos. Então, assim, temos que ficar atentos, temos que ficar ligados, temos que ficar... Como eu posso falar aqui a palavra? Temos que ficar ligeiro, porque podemos perder agora não mais 5, porém, 7 jogadores na Copa América. Trata-se dos 5 estrangeiros, né? Pulgar, Varela, Arrascaeta, De La Cruz e Vina. Agora, Pedro e Ayrton Lucas também estão na pré-lista da seleção brasileira. O Flamengo segue treinando para pegar o... Madureira. Eu ia falar Macaé. Vai pegar o Madureira sábado no Maracanã, jogo 4 horas da tarde, estaremos lá, é claro, trazendo todas as informações desse jogo, deixando vocês por dentro de tudo e mantendo vocês, como sempre, muito bem informados. Se você não é inscrito no canal, cara, dá humildade, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, vai ajudar muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento e vai ser, é claro, muito importante para todos nós. Não é inscrito? Se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu galera, muito obrigado!